para fazer a leitura da ata da... Desculpa. Para fazer a leitura do texto bíblico. Se eu recito que todos fiquem de pé. Boa tarde. Provérbios 22, primeiro. Vale mais um bom nome que grandes riquezas. A boa reputação é mais estimável que a prata e o ouro. O rico e o pobre encontra-se, o senhor criou-se os ambos. Lida o texto bíblico, senhor presidente. Obrigado, vereador Anderson Marinho. Convido a vossa excelência para fazer a leitura da ata. Convido, então, o primeiro secretário, o vereador Davi Ismael, que se encontra presente. Agradeço o vereador Anderson Marinho pela gentileza. Então, peço ao vereador Davi Ismael para que leia a ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa. Da 17ª legislatura. Salão Maria Ortiz, Palácio Atílio e Vivaco. Na presidência, o vereador Vinícius Simões. Solicitado o registro eletrônico. Abertura do trabalho, tendo a presença dos vereadores Davi Ismael, Gandini, Luizinho, Marcelão, Marques da Mata, Reinaldo Bolão, Rogerinho, Serjão, Zé Zito e Vinícius. O senhor presidente declarou aberta a sessão. E solicitou o senhor vereador Marques da Mata a leitura do texto bíblico que leu o Salmos, capítulo 27. Lida a seguir a ata da sessão. Na hora dos oradores, assumiu a tribuna Eduardo Dias Amorim, fazendo uso da tribuna popular. Ele, que é presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito da Guarda Municipal, que tratou o seguinte assunto, desafios da Guarda Municipal. Destacou que esperava contar com o apoio de todos os vereadores por acionar o problema envolvido à Guarda. Somos hoje quase 500 servidores. 80% superior em pós-graduação. Com a presença de 15 vereadores, o presidente deu por aberta a ordem do dia, sendo aprovado por 14 votos favoráveis em primeiro turno, projeto de emenda à lei orgânica nº 10, de 2014, de autoria da vereadora Neuzinho. Aprovado por 12 votos favoráveis, o projeto de lei 131, também de autoria da vereadora Neuzinho. Aprovado com a emenda, projeto de lei nº 110, de 2015, contido no processo 4.101, de 2015, de autoria do vereador Devani Ferreira, que denomina, atravessa Eunice Maria Vasconcelos Vitorino. Requerimentos líderes de partidos, vereador Max da Mata, Anderson Marinho, integrantes da nossa CPI. Lida a ata da sessão anterior, senhor presidente. A presença do Constituto Plenário, se há alguma retificação a fazer na ata, não há venda, consideramos aprovada. Convido o vereador a fazer a leitura do expediente interno. Senhor presidente, leitura do expediente interno, não há projeto de lei apresentado. Temos as indicações de nº 5.905, até a indicação de 5.977, e também um pedido de audiência pública, nº 101, de 2015, solicitando a reserva do plenário para a audiência pública, sobre a avaliação dos objetivos do milênio e a sua transição para o ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Lida a ordem do dia, senhor presidente. Convido os senhores vereadores presentes à sessão a registrarem a sua presença, em especial, nosso queridíssimo presidente, Nome Cheque, a quem convido a assumir os trabalhos dessa sessão legislativa. Inclua-se na ordem do dia? Inclua-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro as indicações, os votos de pesar, os requerimentos de plenário. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes. Votos de louvor. Moções e requerimentos sujeitos à votação. Discussão encerrada. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o pequeno expediente. A presença passa ao grande, começando com a hora das lideranças partidárias, vereador Luizinho Coutinho, líder do PSDD. Estandar ausente, vereador Anderson Marinho, líder do PRP. Vai declinar? É só a liderança. Ele, Marcelão, não é líder ainda. Vereador São Marinho, em seguida, vereador Davi Ismael, líder do PSB. Boa tarde a todos. Senhor presidente dessa Casa de Leis, nobres colegas, Paulo Simão, grande liderança da região da Grande São Pedro, outros daqueles que nos acompanham também pela galeria. O Partido Republicano Progressista, PRP, ele, para o ano de 2016, vem de uma forma completamente focada na chapa proporcional. Ainda, o partido não tem intenção nenhuma de discutir o nome para lançar como candidato a prefeito no município de Vitória. Ainda. mas a prioridade do partido é discutir a chapa proporcional aumentando a bancada do PRP no município de Vitória. Temos, pela legislação, pela nova legislação, o prazo até o dia 30 de março que possibilita entrar novos filiados ao partido e nessas possibilidades também quem sabe entrar nomes importantes até mesmo para a disputa no município de Vitória. porque é necessário discutir programas o PRP nessa gestão não conseguiu colocar suas digitais vereador Serjão nessa gestão não conseguiu colocar suas digitais os programas do PRP ligado aos movimentos sociais ligado aos movimentos negros ligado aos sindicatos políticas para as mulheres políticas para a cultura o PRP é exemplo nacional é um exemplo para o Brasil como outros partidos que poderia contribuir muito nesse quesito mas infelizmente o partido o PRP que foi sócio da gestão da mudança foi sócio da gestão da mudança infelizmente não fará parte desse processo de 2016 com essa atual gestão por que estou falando isso? é necessário tratar quem apoiou de primeira hora como deve ser tratado em três anos não vai se mudar o rombo e o passivo da ingratidão com esse partido porque esse partido não é partido de aluguel mas foi tratado como partido de aluguel esse partido não se compra na feira e não se usa mas foi usado no processo eleitoral então estou vindo aqui hoje afirmar e declarar para a cidade de Vitória que o PRP não caminhará com o executivo de Vitória não caminhará com o prefeito da cidade de Vitória se for o prefeito Luciano Rezende muito obrigado antes de chamar o próximo orador vou dar boas-vindas aqui ao vereador Davi Duarte do PDT lá da Serra esteja à vontade e excelência dá um abraço na nossa presidente lá ok próximo orador vereador Davi Ismael declino em seguida vereador Reinaldo Bolão que está ausente e portanto na ausência do vereador Bolão no exercício da liderança o vice-líder vereador Marcelão eu não estou vendo o vereador Bolão então Marcelão sei com a palavra estou vendo ele não está aí ainda aí 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 vereador Bolão está ausente nesse momento tive que atender uma pessoa no gabinete dele quero fazer a saudação a Paulinho lá de São Pedro sempre alegre nessa galeria é Paulinho vereador Amichek você que é um um baluarte nessa cidade em relação à cultura estou muito feliz hoje hoje se concretizou a reabertura do São Sebastião o mercadinho histórico histórico vossa excelência que é um historiador dessa cidade se concretizou hoje venho há três meses discutindo venho há três meses discutindo com a com a cidade com a categoria do turismo do Cidbares nome do Afonso quero fazer agradecimento ao Wilson também né e aos demais gestores de cultura do vereador 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 sergão dessa cidade o Carlos Papel Bete Cazé outros Mery Bachur outras pessoas que estão reunindo há três meses em fevereiro vai ser reaberto o mercado São Sebastião por isso vereador nome cheque vossa excelência que é ligado muito à cultura vossa excelência já pode até no site dessa casa recolocar lá a reabertura que está marcada para o dia fevereiro vai se iniciar a volta do vereador Max né parabéns excelência junto com todos os artistas capixabas pessoal da cultura né como já falei o Cindy Biles o Convêncio de Ibirô vamos fazer daquilo ali histórico como vossa excelência sabe do valor a comunidade esteve presente o Papinha também que foi até candidato a vereador o Leonardo Monjardim e outros atores daquela região lá tiveram presente também né e quero aqui exaltar a minha felicidade de ter conseguido junto com essa comunidade cultural né da cidade tá reativando uma coisa que estava lá fechado há três meses né então eu venho aqui agradecer ao movimento cultural da cidade ao senhor prefeito ao prefeito também né ó ao secretário esteve lá presente também né apesar de estar na oposição o prefeito me ouviu e entendeu que aquilo lá é um movimento que a cidade precisa tá fazendo então vem aqui dividir com os vereadores vereador David Ismael a minha alegria de estar reabrindo aquele movimento vereador Marcelão permita uma parte parabenizado parabenizá-lo pela luta pela cultura já vai o mercado São Sebastião a creche a creche o todo não, mas a creche o todo mas o movimento que a gente faz o restaurante popular vossa excelência é uma demonstração que o prefeito vem dialogando com a cidade dialogando com a oposição sim não, Marcelo é por isso que eu quero ser independente como vossa excelência independente ganhou muita coisa é por isso que eu fui eu fui para a independência para ganhar o que eu não ganhei nesses três anos na região da Grande São Pedro sim, vereador quem está ganhando não é o vereador Marcelo quem está ganhando é a cidade de Vitória e eu junto com a cidade de Vitória estou ganhando também então quero assim exaltar a minha felicidade futuro vereador Paulinho que está ali na galeria lá na região de São Pedro porque até de repente o movimento cultural de São Pedro vai poder usar aquele espaço então quero fazer também aqui a saudação ao Arnaldo Fortunaro que seja aqui presente nessa casa né sua esposa ou namorada não sei se está presente junto né pela minha felicidade hoje da reabertura do mercado São Sebastião muito obrigado fevereiro vereador está já marcado para reabrir muito obrigado dando início aos oradores escritos vereador Fábio Lube não estando presente por enquanto vereador Devani vereador Devani pelo tempo de 10 minutos vereador Devani não estando presente no momento vereador Zezito também não estando presente vereador Neuzinha talvez não estando presente vereador Max da Mata pelo tempo de 10 minutos em seguida vereador Nome vereador Anderson Marinho Marcelo Boa tarde a todos os senhores vereadores senhoras e senhores que se fazem presentes aqui nessa casa servidores da Câmara Municipal de Vitória não tinha me preparado para falar porque era só o quarto ou quinto orador mas mas tinha me preparado para falar na discussão dos projetos vou guardar para ver se o vereador Rogerinho Pinheiro também chega aqui na sessão tem um tema relacionado ao nosso embate na sessão de ontem já que ele ainda não chegou eu vou falar sobre uma matéria que tem hoje aqui na gazeta sobre o orçamento municipal há uma a vereador Rogerinho Pinheiro acaba de chegar aqui vereador vamos falar em breve há uma uma demonstração eu acho por parte de algumas pessoas na minha visão no meu no meu modo de entender em desqualificar o trabalho da comissão de finanças dessa casa de leis pela primeira vez eu sou presidente da comissão de finanças pela primeira vez estou no meu segundo mandato e pela primeira vez eu assumi a presidência da comissão de finanças dessa casa de leis portanto estou trabalhando da minha maneira seguindo o rito estabelecido pelo regimento interno pela lei orgânica e sendo aquilo que eu sempre fui aqui na Câmara Municipal que é o papel que eu acho que deve ser exercido por qualquer vereador independente para poder legislar e fiscalizar o executivo que é o que eu acho que todos têm que fazer e muitos fazem muito bem aqui nessa casa eu percebo dois discursos claros aqui nessa reportagem um que tenta associar a discussão do orçamento ao processo político eleitoral que se avizinha no ano que vem ao pré-ano eleitoral como se um ano antes da eleição qualquer discussão ou debate que se fizesse mesmo qualificado se não seguir o caminho estabelecido por quem quer que seja seja prefeito outra liderança política qualquer é mais fácil desqualificar o debate Adriano Devani associando essa discussão ao processo político eleitoral então qualquer proposição mesmo que qualificada já se insere na discussão uma desqualificação porque é em função do processo político eleitoral a outra forma de tentar desqualificar o trabalho qualificado é dizer que o vereador A ou o vereador B é o vereador da oposição então se ele é da oposição tudo o que ele fizer independente se é qualificado ou se não é qualificado se desagrada alguém é porque o vereador é da oposição ora eu sempre tive um perfil uma personalidade uma característica de dizer aquilo que eu penso eu estou na política por conta disso estou na política para tentar colocar as minhas ideias aquilo que eu acredito isso muitas vezes pode ser bom ou pode ser ruim mesmo participando do governo do prefeito Luciano em inúmeras oportunidades eu fiz as minhas críticas internamente no governo seja em reuniões de secretariado ou outras agendas que pudessem contribuir com o trabalho feito pelo chefe do executivo municipal vereador Namichek obviamente que quando você está dentro do governo essas críticas ou essa agenda ou essas observações ou essas sugestões ficam internas ficam para dentro do governo quando você está no mandato e faz as mesmas coisas que você fazia antes algumas pessoas tentam logo desqualificar o seu discurso dizendo não ele está dizendo isso porque ele é da oposição ele está dizendo isso porque ele não é mais da base ele está dizendo isso porque eleição do ano que vem se avizinha ele está dizendo isso porque ele é candidato a prefeito ele está dizendo só para desqualificar o debate tenho a mínima intenção de desconstruir de atrapalhar administração de quem quer que seja se eu sou presidente da comissão de finanças eu vou exercer o papel de presidente da comissão de finanças se eu sou relator do orçamento municipal eu vou fazer um relatório e fazer os apontamentos sugestões e críticas se for o caso para aquilo que eu achar que é importante para a cidade pois não vereador andas parabenizar a coerência técnica e política que a celeste tem conduzido o discurso e dizer que faço parte dessa comissão de finanças e vamos tratar com muita responsabilidade todos os números vivemos um momento difícil o país momento de dificuldade a cidade passa momento difícil de percas por isso que a câmara precisa tratar isso com muito zelo e com muita responsabilidade todos os números do município de vitória então quero parabenizar e com certeza a condução que vossa excelência terá total meu apoio Obrigado excelência eu inclusive preparei uma parte excelência preparei pois não excelência eu queria fazer das minhas palavras as palavras do Vandos e o vereador ele foi feito apesar de que eu sempre fui governista nas maioria das vezes hoje estou na oposição foi feito para aliás a oposição que eu tinha aqui passada uma oposição ferrenha crítica enfiador de espada e eu sempre respeitei e nós vamos respeitar as posições da independência e de quem está na oposição e eu quero dizer para vossa excelência que eu e o vereador Bolão vamos encaminhando a emenda que é um ano eleitoral e eu não vou dar cheque em branco para ninguém eu vou fazer a minha função que o povo me ortogou e eu confio na vossa excelência e confio na comissão de finanças para dar o prosseguimento que deve ser necessário nessa casa obrigado excelência então quem precisa de ficar preocupado ou procurando qualquer tipo de subterfúgio para desqualificar o trabalho desse vereador aqui na câmara porque aquilo que tiver que ser feito será feito para o bem da cidade pensando na cidade de Vitória e ninguém vai conseguir através de qualquer ferramenta que queira utilizar desqualificar o nosso trabalho aqui na câmara nos vinculando a qualquer tipo de discurso que não que não seja o discurso que trabalhe pelo bem da cidade de Vitória eu senhor presidente agradeço oportunidade de falar com o morador tenho aqui ainda alguns outros pontos mas vou esperar na discussão dos projetos obrigado senhor presidente senhor vereador só queria aqui fazer uma saudação para um dos maiores presidentes que essa casa já teve Alexandre Paz que se encontra aqui presente um dos maiores vereadores dessa cidade um dos maiores presidentes que essa casa já teve seria muito bem-vindo nessa casa Alexandre só complementando o maior o maior vereador da cidade é o Marcelão mas também eu quero cumprimentar o vereador Alexandre Paz cumprimentando o vereador Marcelão o presidente mais pão duro que essa casa já teve e pré-candidato a prefeito de Vitória eu ia registrar a presença mas vossas excelências adiantaram bem-vindo aí o nosso ex-presidente Alexandre nosso colega vereador liderança destacada no PT passar a presidência aqui ao vereador Max que eu vou falar antes de passar a palavra ao vereador Namiché que eu quero saudar também o vereador Alexandre Passo meu colega aqui de primeiro mandato na Câmara quando eu tinha o primeiro mandato o vereador Alexandre já quase um decano aqui dessa casa né cumprimentar e dar as boas-vindas a vossa excelência é um prazer recebê-lo aqui nessa casa de leis será bem-vindo sempre que quiser retornar com mandato ou sem mandato ou ao executivo municipal porque as informações que eu tenho dentro do PT é que tem alguns nomes colocados como pré-candidato e o partido e o partido isso que é legal não o ex-vereador Alexandre Passo mas o partido coloca o nome do ex-vereador Alexandre Passo como candidato a prefeito da nossa capital seja muito bem-vindo vereador vereador nome cheque por 10 minutos senhor presidente senhores vereadores vereador Toninho Loureiro vereador Alexandre Passo nossos amigos hoje eu estava acho que foi hoje que eu li na internet uma a criação de uma ideia uma ideia boa eu não não tenho opinião muito formada sobre isso eu só achei interessante lançada pela secretária Lenise de uma espécie de fiscal do PDU como resultado de uma deve ser resultado desses debates que estão sendo feitos em relação a elaboração do novo plano diretor urbano de vitória o nome é delegado da cidade delegado da cidade achei interessante senhores vereadores porque não pela função em si do delegado da cidade que teria a responsabilidade que teria a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar até o desenvolvimento da cidade como um guardião popular das regras e das normas contidas no plano uma parte toda cidade tem que ter um plano a nossa tem o mais antigo plano diretor urbano uma parte do Brasil eu me lembro que o prefeito Berredo de Menezes criou só um minutinho vereador ele criou foi na administração do Berredo que começou a discussão do plano diretor urbano portanto podemos dizer que foi talvez um dos mais antigos são 5 mil municípios do Brasil não sei mas um dos mais antigos e talvez a primeira capital a ter um plano acho que foi Vitória então é uma matéria de domínio do povo capixaba o PDU é um velho conhecido e foi uma das primeiras ações do poder público na direção de compartilhar compartilhar decisões com o povo porque o conselho do PDU que é formado por representantes do poder público municipal e pela sociedade civil organizada foi com certeza o primeiro a primeira entidade com poder decisório compartilhada da nossa cidade depois vieram o conselho da cultura de ciência e tecnologia vieram outros conselhos né que faz da nossa cidade de Vitória uma cidade bem arejada do ponto de vista da participação e do envolvimento da comunidade organizada nas decisões da cidade todos os prefeitos que passaram aí trataram de uma maneira ou de outra de ampliar o envolvimento compartilhamento das decisões com a comunidade e vocês vereadores são testemunhas disso portanto a coisa começou lá no conselho do PDU e vai hoje até no nós temos aí um todos esses conselhos de saúde que é ativo o conselho de educação que é ativo o conselho da assistência social que é muito ativo então isso é uma coisa importante muito cara ao município mas eu estou citando essa notícia que veio a partir da secretaria da secretária Lenise para mostrar que sempre cabe mais uma novidade né na cidade e aí eu entro na fase final que vai ser a fase de debates aqui na câmara do PDU vereador Sejão vereador Zezito vereador Zezito o excelência quer uma parte excelência eu gostaria também em breve a parte pois não excelência eu sei que a vossa excelência não é muito chegada a dar a parte e pedir não comigo não tem conversa fiada não você me conhece é um dos vereadores que me conhece há mais tempo aqui vereador Nami eu fico impressionado como é que você gosta de ser enganado ou você é muito besta ou quer fazer a gente besta ou você é muito sabido que quando o prefeito a Lenise botou dizendo que tem esses delegados da cidade é para pressionar a câmara para fazer a vontade do Raio Luciano do Hitler que está aí e nós não vamos ele pode mandar gestapo dele com 1.800 soldados e eu sozinho como pescador de Cristo como São Pedro vou enfrentá-lo isso aí é para ele pressionar essa câmara para essa câmara ser tapete dele ah você é um vereador malandro tem um monte de mandato aqui dizer que vai botar 90 delegados para fazer a vontade do cheque em branco que nós temos que dar para ele dar essa onerosa para ele essa desastrosa igual ele pensa que vai ter 30% do orçamento é um cheque de 450 milhões para fazer o que ele quer com os vereadores que ele já escolheu e está maltratando todo mundo isso é o estilo Hitler o estilo da polícia gestapo de fazer política mas aqui ainda tem um vereador que acredita em Deus acredita no povo e se tem alguém que tem que morrer pelos mais humildes serei eu sem medo nenhum agora ele pode botar os 90 os 180 os 9 mil da gestapo mas comigo ele não vai botar não ele vai enfrentar essa câmara aqui na democracia e eu quero dizer logo que ele pensa que não quer usar que a câmara quer fazer o pior para ter o melhor não é isso que a propaganda do Hitler fazia muito falava meu mentira para ser verdade e levava para o PUC ou se não levava para aquelas lojas de gases que eu falo é lojas de gases para matar aqui não aqui vai ter a discussão da cidade aqui eu sei que você está doido que eu cabe logo porque eu bato no seu prefeito vereador eu fiquei preocupado hoje até comentei já com o executivo sobre a matéria do jornal que diz que o PDU só veio para cá o anteprojeto de lei né o projeto de lei só veio para cá em fevereiro quando o combinado oficial com o executivo seria que viesse para cá em dezembro para que desse tempo que a gente pudesse debater esse assunto amplamente aqui na Câmara eu me lembro só um minutinho uma parte silêncio pois não eu me lembro que o prefeito disse inclusive que era recomendável que ele não fosse debatido em ano eleitoral silêncio você lembra disso sim e aí se vier para cá em fevereiro até a gente debater e até votar vai estar na beira da eleição aí aí fica muito difícil eu só estou lembrando então senhores vereadores mas é uma coisa que nós temos que cobrar do prefeito essa esse compromisso de eu não sei porque que ele está que estou anunciando para fevereiro se houve algum atraso naquele debate porque tinha um um cronograma traçado definido para o tempo em que o anteprojeto seria seria objeto de debate no âmbito do poder executivo mas senhores vereadores o importante é destacar que nós não podemos perder esse sentido que eu acho que a a secretária Lenise foi muito feliz perder esse sentido de que toda toda ação que puder ampliar o compartilhamento de grandes decisões da nossa cidade com a sociedade organizada com o povo organizado toda ideia toda ação nesse sentido é muito bom para a vitória até porque com isso estaremos mantendo uma tradição de que vitória já já é proprietária uma tradição de se compartilhar as grandes decisões no âmbito da nossa cidade da capital do capixaba que é vitória então parabéns a Lenise por essa ideia e acho que aqui na Câmara quando estivemos debatendo o projeto outras ideias desse nível vão certamente surgirem outras ideias vão aparecer e com isso quem vai ganhar o povo de vitória que estará conosco aqui no debate muito obrigado próximo orador escrito vereador Anderson Marinho Declinando o próximo vereador vereador Davi Ismael Sr. Presidente quero da mesma forma conceder o meu tempo ao vereador nome e cheque se ele não quiser declino vereador nome e cheque depois de assinar o livro excelência está cedendo ou está permutando o vereador generosamente o vereador Davi está me cedendo é melhor não quero trocas eu queria então o vereador nome e cheque tem mais 10 minutos mais 10 minutos eu agradeço eu agradeço eu ver o vereador nome e cheque nessa casa é pouco é pouco para ele 20 minutos é pouco nessa casa vereador a generosidade que é característica do vereador Davi e também a bondade do vereador Antônio Marinho agradeço a todos eles e senhores vereadores meus amigos essa questão do PDU vou insistir é uma é uma das é algo que diz respeito diretamente a nossa cidade ao interesse dos vereadores e a nossa cidade essa a discussão do PDU as decisões que são tomadas no âmbito do PDU nós não precisamos ter receio nem medo em relação ao PDU porque não é porque o PDU tem um conselho exatamente para manter a natureza dinâmica da necessidade de se legislar permanentemente é uma legislação mutável que vai se dando de forma permanente no sentido da atualização porque é uma é uma legislação que não pode de maneira alguma se distanciar da evolução da própria cidade a cidade é viva toda cidade é viva Vitória é uma cidade extremamente viva é uma cidade que sofre os efeitos não só das mudanças internas da evolução natural das mudanças internas das ações que são feitas pela construção civil pelo meio ambiente e etc mas sofre muita ação da região metropolitana como um todo não tem cidade mais pressionada do que Vitória do que Vitória ela sofre a pressão de Vila Velha de Cariacica de Serra ela virou passagem entre um e outro município da região metropolitana então além das vereador Marcelão além das mudanças que vem como consequência da evolução da cidade ela ainda é pressionada e por ser capital ela ainda é ela impõe-se a vitória por ser capital a capacidade de continuar sendo capital que a capital ser capital não é só um título não tem que se reunir condições de sediar os órgãos públicos estaduais federais além dos municipais para ser capital tem que ter alguns predicados não é um título é capital porque alguém fez uma lei não tem que reunir as condições então essa pressão sobre vitória faz do nosso PDU algo importantíssimo e é por isso vereador Marcelão vereador Gandini vereador uma paz vereador pois não vereador Marcelão vereador nome cheque parabéns pela sua análise mas eu quero assim eu fico muito feliz nessa questão de discussão do PDU porque essa discussão me lembra o meu o que me chamou para o movimento popular foi a questão do PDU isso me envolveu de tal forma que hoje eu até sou vereador da cidade porque naquela época sua lá no céu da cidade não se falava de PDU então a cidade foi construída daquela forma que está lá hoje sem afastamento dos prédios ruas estreitas ruas estreitas e outras coisas mais que hoje sem garagem sem garagem e hoje não se faz mais dessa forma então isso me chamou para o movimento popular porque em Jardim da Penha tivemos aqui a discussão nessa casa não sei se a vossa excelência era vereador da época eu me lembro muito bem Toninho Loureiro ele era vereador e o voto era no papelzinho e essas galerias dessa casa aqui o povo de Jardim da Penha veio para essa casa e não deixou que Jardim da Penha fizesse a prefeitura liberar se o PDU naquela época lá para que pudesse ter espigão e aí na questão de Jardim da Penha melhorou-se muito na questão até das garagens porque o bairro foi construído como a vossa excelência falou alguns prédios hoje em dia hoje em dia sem garagens naquela época sem garagens sem elevadores mesmo quarto era outra cidade aí depois do PDU começou a dar nova forma na cidade e Jardim da Penha se tornou uma referência para o PDU de Vitória porque quando chega algumas pessoas em Vitória me perguntam por que que Jardim da Penha tem uns prédios pequenininhos e do lado que é mato da praia tem uns prédios altos você olha hoje na questão visual dá para você fazer essa ver a diferença onde é de Jardim da Penha onde é mato da praia e onde é prédio do canto foi em função disso tudo em função do PDU então acho que a cidade na questão do PDU a cidade fica muito alerta e quero assim para a minha vida para a sua fala de fazer que a cidade fique já de alerta em relação ao PDU obrigado vereador Marcelão bem lembrado mas só para fazer o registro tem mais vereadores aqui vereador Carlos Coco nosso amigo também está ali vereador Sandro Parrini hoje tivemos temos uma câmara tem uma bancada aqui grande eu vou obrigado pela audiência então bem lembrado pelo vereador Marcelão o PDU ele vereador Marcelão não tem prédio com garagem no centro não é porque esqueceram de fazer as garagens isso que o Marcelão está falando não é porque fazia quem quisesse não é porque não tinha necessidade num prédio você tinha três ou quatro pessoas que tinham um carro e outro a maioria às vezes metade do prédio não tinha carro ou um carro só para a família hoje as famílias tem dois três carros em média incrível então realmente era outra cidade a cidade evoluiu né como o Brasil e o PDU é uma ele tem que ter o mecanismo de atualidade permanente é por isso que existe o conselho por onde passam as grandes decisões esse conselho é o conselho de uma legislação de uma cidade viva essa cidade viva precisa daí por que senhores vereadores nós temos que fazer esse debate na câmara brevemente e envolver os cérebros as cabeças pensantes da nossa cidade e o IFES tem muitas na UFES temos muitas nas faculdades particulares isso falando do âmbito da intelectualidade do conhecimento técnico mas também o povo as comunidades diretamente interessadas ah mas a comunidade não domina a ciência do que se exige para um debate do nível de um PDU não senhor mas é o povo é o povo o objeto do atendimento tudo isso é feito para melhorar a qualidade de vida do povo da nossa cidade sim nós temos uma cidade majoritariamente de classe média Vitória tem isso Vitória tem uma numerosíssima classe média temos gente da alta burguesia muito bem instalada aí temos pobres mas a maior parte da população ela é de classe média e essa classe média ela é razoavelmente bem informada acho que não devemos evitar a discussão com o segmento nenhum da cidade essa discussão que nós vamos fazer aqui tem que alcançar toda a cidade tem que mobilizar toda a população acho que os vereadores estão conscientes dessa responsabilidade e é por isso que eu estou querendo abordando essa questão importante aqui nesse pronunciamento que acho que a cidade vai se reconhecer a partir do debate para elaboração da revisão que se faz obrigatoriamente a cada 10 anos do plano diretor urbano muito obrigado convido o senhor presidente a reassumir a presidência e os trabalhos dessa casa excelência boa boa Ok, excelência, vamos tocando a sessão aqui mesmo. Encerrado o grande expediente, muito obrigado pelas sugestões. Encerrado o grande expediente, entramos na hora do dia. Primeiro, solicitando aos seus vereadores a recomposição do coro para o prosseguimento da sessão. Havendo coro, declaro aberta a sessão, anunciando a discussão e votação da redação final do projeto de lei 13.2015, da vereadora Neuzinha Oliveira, que está ausente. Então fica para a próxima. Discussão única e votação do projeto de lei 81.2015, de autoria do vereador Marcelão, dispondo sobre a obrigatoriedade da concessão de desconto e ou meia porção para pessoas que realizaram cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia em restaurante ou similares que menciona e dá outras providências. O vereador Gandinho está fora então. A comissão de coerção e justiça deu pela inconstitucionalidade. Essa inconstitucionalidade foi rejeitada pelo plenário. A comissão de defesa do consumidor e fiscalização de leis aprovou, bem como a comissão de saúde. O projeto do vereador está em discussão. Não havendo quem queira discutir, ele pode ser encaminhado. Não havendo quem queira encaminhar. Presidente, eu preciso de encaminhar. Vereador Max da Mata para encaminhar. Três minutos. O vereador Rogerinho está aí, o vereador Rogerinho em transação. Como líder do PSD. O vereador Rogerinho está aí na casa? Bom, eu já havia dito que eu gostaria de fazer uma fala sobre o embate que eu tive com o vereador Rogerinho ontem. E esperava que ele permanecesse na sessão. Só para dizer o seguinte, seu presidente, rapidamente. O vereador Rogerinho disse o seguinte na fala dele. Quero dizer ao contrário quando dizem que o prefeito não está ouvindo vocês. Tudo entre aspas. Porque o líder deles aqui na Câmara está ouvindo. Eu falo pelo prefeito nas reuniões com vocês. Reunimos com o IPANV. Vamos fazer uma audiência pública. Então o prefeito está conversando com a guarda sim. Eu pedi a ele diretamente uma reunião. Conforme eu tinha conversado contigo. Você lembra que eu falei que eu ia pedir com a guarda uma reunião. Falei com o Coutinho também. Falei com outro rapaz que estava na nossa reunião. Falei com todos os representantes. Falei que eu ia marcar uma reunião com o prefeito Luciano Rezende. Outro trecho. Eu quero dizer para vocês que teremos oportunidade de discutir na nossa audiência pública. Quero dizer para vocês que o prefeito vai ouvir vocês. Não tem posição ainda por questão de agenda. Mas ele vai ouvir a guarda. Gostaria de convidar os outros vereadores para estar conosco. E eu quero me colocar à disposição no que for melhor para a guarda. Somos a favor da guarda e vamos trabalhar para a guarda. E se Deus quiser, vamos avançar nesse plano de aposentadoria especial para a guarda. Porque vocês são merecedores. E se nós estamos discutindo essa matéria, é porque o prefeito Luciano Rezende autorizou que a gente avançasse nessa discussão. Então, senhor presidente, o que eu disse na sessão de ontem era que o vereador Rajarinho havia dito que ele, vereador Rajarinho, estava resolvendo as questões com a guarda. Inclusive, avocando para si, conforme a sua fala aqui, anterior à minha, a solução da questão do plano de apresentadoria especial. E quando eu fiz essa fala, senhor presidente, o vereador Rajarinho disse que eu era um mentiroso. Diz que eu estava mentindo. Porque eu havia dito que ele disse, minutos antes da minha fala, que ele é quem era o interlocutor, que ele que marcava, que ele conversava, que ele era o interlocutor, e que ele fala em nome do prefeito, e que o prefeito autorizou que ele conduzisse essa discussão. Então, acabou o meu tempo, senhor presidente. Eu vou aguardar o vereador Rajarinho nessa sessão, ou até a próxima sessão, a sua retratação, porque o que eu disse, nada mais foi do que a verdade daquilo que ele havia dito. Muito obrigado. A matéria continua podendo ser encaminhada. Não havendo quem queira encaminhar, a matéria entre votação... Eu só quero encaminhar aqui, vereador, com o autor do projeto... Com o autor do projeto, pode encaminhar, excelência. Só pedindo os votos dos vereadores, só isso. Em votação, sim, aprova, não rejeita. Não fui no supermercado, São Sebastião, mas eu voto com o Marcelão. Aê, senhor Sebastião! Aê, senhor Sebastião! Você está beijando muito na boca, Marcelão. Tomou um flechadão. Tomou um flechadão. Você vai virar um São Sebastião, que rito, ele vai te dar cinco flechadas nesses peixes. É fácil de achar que você é grande igual a mim. Botar você no tronco, assim, ó. Fechando a votação, senhores vereadores. Dez votos, sim. Uma abstenção. Nenhum voto, não. Matéria aprovada. Pós-projeto de autoria da vereadora Neuzinha, que não está presente. E vereador Vinícius Simões. Projeto 152, barra 2015. que instituindo no calendário oficial o dia do reconhecimento e homenagem às vítimas do genocídio armênio de 1915 e dando outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça deu pela constitucionalidade. A Comissão de Direitos Humanos também pela aprovação. A maioria é simples. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto pode ser encaminhado. Não havendo quem queira encaminhar, o projeto está em votação. Se aprova, não rejeita. Depois Vinícius fala com o Luciano da Barra. Só vota com ele, que o Luciano ajuda aí. Só com o Vinícius. Encerrando a votação, senhores vereadores. Vereador Rogelinho. Desculpe, vereador Rogelinho, mas como a excelência falou, já estava com o dedão em cima aqui, mas está registrado, com a excelência, está votando sim. Bom, nove votos sim, não voto não, não abstenção. Aprovado o projeto. Antes de encerrar a sessão, só um minutinho, vereador. Gostaria de fazer duas comunicações. A primeira comunicação é um convite que me foi pedido para transmitir para a vossa excelência, do ex-governador Renato Casagrande, para o lançamento de um livro da Fundação Mangabeira, quarta-feira que vem, no Hotel Xeratã. Ligou pedindo para a gente... Hotel Xeratã. 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 É o Xeratã, ali, do lado da casa de Serjão. Em frente à lareira portuguesa. E outra comunicação é o seguinte, seus vereadores, nós temos, vereador Rogelinho, principalmente aí, vereador, nós temos 30 vetos, 30 vetos, e nós vamos ter que botar esses vetos na porta, silêncio. Eu tenho evitado aqui, esperando vossa excelência, para a gente poder tratar desse assunto, porque é muita coisa. Veto é uma coisa que trava. Tem que, entendeu? Bom, e outra questão é o seguinte, gostaria de alertar os senhores vereadores, que nós estamos recebendo muita comunicação de renúncia de comissões. pessoas que não estão podendo mais participar das comissões permanentes. Eu alerto aos líderes e aos senhores vereadores, que daqui a pouco nós vamos ficar com comissão sem funcionamento. Acho que o diretor legislativo pode dar uma posição mais atualizada sobre isso, mas é um alerta. Quando forem renunciar a alguma comissão, pensar duas vezes, porque nós só somos 15 vereadores. Portanto, cada vereador necessariamente tem que estar envolvido com uma, duas, três, quatro comissões. Sr. Presidente, eu sugiro que vossa excelência convoque os líderes e faça a recomposição de todas as comissões, porque houve um esvaziamento pela má condução feita na época da escolha, e eu acho que provou que não está dando certo. Então, vossa excelência tem argumentos suficientes para zerar essa posição e reconvocar para a nova composição de comissões, em função de estar todo mundo em deste com a presença nas comissões. Só um alerta, vereador. As comissões ainda estão funcionando, porque os suplentes estão sendo, estão tomando o suplente. De maneira precária. Mas daqui a pouco vai acabar o suplente. A de justiça, por exemplo, todos os suplentes assumiram. A de justiça. A de mulher não tem mais suplente. Por isso que eu faço o apelo à vossa excelência, que reconvoque o acessão, para que a gente possa recompor essas comissões. E, Sr. Presidente, eu gostaria, Sr. Presidente, gostaria também de aproveitar, para convidar a todos que nos ouvem, inclusive os vereadores principalmente, porque amanhã, às 9 horas da manhã, nós faremos aqui nessa casa, aqui nesse local, uma audiência pública para iniciar um seminário sobre discussão e debates sobre a poluição nas águas, principalmente nos manguezais de Vitória. Salve os manguezais. E nós faremos também a recomposição, a atualização da frente parlamentar ambientalista que existe nessa casa. Então, eu gostaria de convocar os vereadores que têm interesse pelo tema poluição das águas e participação na comissão na frente parlamentar ambientalista, que estivessem presentes para nos dar a honra de juntos empurrar nossa bandeira em prol do maior berçário da nossa fauna marinha, que são os nossos manguezais que estão sendo contaminados pelo lançamento de esgoto in natura nos nossos manguezais. Então, desde já, convido a todos, a 9 horas da manhã, aqui no plenário, aqui dessa casa. Obrigado. O senhor presidente, já justificando o vereador Serjão, é só para justificar a minha ausência, amanhã, que nesse horário não vou poder estar, mas para amenizar o vereador Serjão pela ação. Devo se contar com a sua presença na frente parlamentar? Sim, vereador. Obrigado. Vereador Davi, primeiro quero colocar meu nome à disposição do vereador Serjão para compor a frente parlamentar. Acho que não tem número, quanto mais, melhor. Eu acho que esse é o objetivo. Se os 15 puderem participar, seria bom. Eu acho que é uma forma da gente empenhar esforços por uma causa sustentável e que clama por soluções. Mas, senhor presidente, com relação à composição das comissões, regimentalmente, eu gostaria de solicitar as vagas que estão abertas para que o PSB possa indicar nomes. eu não sei se é essa formatação que vai ser dada para as vagas que têm suplentes que assumiram, foram efetivados e, por consequência, não tem mais suplentes. vagando a vaga de titular e sobe o suplente. É difícil, é difícil regimentalmente essa... Se os vereadores não quiserem compor as comissões, fica difícil. Eu quero compor, senhor presidente. Não, não estou falando especificamente, é porque uma recomposição de comissões, como reclamou o vereador Sérgio, só para a próxima legislatura, não é isso? Ano que vem. Ou seja, fica sem. É formado ano que vem, então. Fica sem suplentes. Aí não funciona. A casa precisa de funcionar. Eu acho que a gente precisa com as sessões plenárias e com as comissões permanentes. No regimento interno, que é quem disciplina isso, cabe, se não tiver, em caso da vacância de suplente, cabe a criação ou alteração do nosso regimento de forma disciplinar. De forma a começar a se chamar. Então, presidente, eu acho que a solução se passa pela alteração do nosso regimento interno, que vossa excelência inicie esse debate. Pois é, excelência. Alguma solução precisa ter. Para a composição, sem a recomposição geral, porque também não tem embasamento regimental nenhum. A recomposição geral? Qual o artigo? Não, se houver uma recomposição partidária geral, a mudança dos blocos? É difícil, acho que precisamos ter uma conversa fora da sessão plenária, só quis fazer esse alerta. Sr. Presidente, que possamos ficar no plenário, então, para a gente tratar esse assunto, logo que encerrar, porque pelo jeito estamos quase... Eu vou pedir à diretoria legislativa para a gente armar um plano para fazer a proposta, para a gente partir de algum ponto já específico, para não sair do zero. É isso. Levantar... Mas é uma discussão que não está ainda no sinal vermelho, mas está no sinal amarelo. Elas não param de acontecer as desistências. Então, já é uma situação alarmante. Mas ainda não estamos vivendo um perigo mortal, não. Fala, vereador Bolão. Primeira questão que tem que restabelecer é a proporcionalidade. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, vamos encerrando a sessão, convocando os seus vereadores para a próxima sessão ordinária, amanhã, no horário regimental, quatro horas da tarde. Boa noite. Fizeram essa... Essa operação de hemoplastia... Né? 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 Né?